Olá família, estamos de volta com mais um vídeo no canal, como sempre, resolvendo exames psicotécnicos. Para os novos, inscreva-se no canal, deixe um like e lembrando que na descrição temos o link da playlist onde temos tantos vídeos psicotécnicos. Então, continuando família, nós temos cá um exercício número 32 e a pergunta diz, que desenho continua a série? Tudo bem família, tu consegues notar qual é o desenho que continua a série? Temos aqui a linha A, temos a B, temos a C e temos a D. Então, começando a resolver sim família, se notarem, no primeiro quadro temos 10 bolinhas, no segundo quadro temos 9 bolinhas e no terceiro quadro temos 7 bolinhas. Por último, temos a interrogação. Faremos o seguinte, se notarmos, no primeiro quadro temos 10 bolinhas, que faremos 10 menos 1, isso nos dará 9, que é o 9 que temos cá no segundo quadro. E depois faremos 9 menos 2, que nos dará 7, que temos no terceiro quadro. E faremos 7 menos 3, que nos dará igual a 4. Neste caso, a nossa resposta certa é a linha A. Nós fazemos o seguinte, apenas subtraímos 1 no primeiro quadro, 2 no segundo e 3 no terceiro, que nos deu igual a 4. Continuando, vamos para o segundo exercício. Sim família, nós temos cá o número 41, que está adivinhando o número que falta. Estou vendo este exercício, qual é a ideia que tu vens? No primeiro quadro temos 6, 2, 3. No segundo quadro temos 5, 1, 5. No terceiro eu temos 18, 2, interrogação. E a pergunta é, qual é o número que falta nesta interrogação? É muito simples família, nós faremos o seguinte, 6 a dividir por 2, é claro que nos dará 3. Tá, tá certo. Faremos 5 a dividir por 1, por 1, nos dará também 5. Certo. E aqui teremos 18, a dividir por 2, que vai nos dar 9. Neste caso, a linha certa é a linha C. Bora família, vamos lá ao próximo exercício. Sim família, nós temos este psicotécnico 44, que diz, que número deve substituir a pergunta? Certo. Certo. Neste caso, temos uma regra básica. A regra é a seguinte, os quadrados multiplicam-se e será 3 vezes 4, 5 vezes 5 e 4 vezes 6. Repetindo, os quadrados multiplicam-se, os triângulos somam-se e o resultado de tudo, vamos subtrair. Começando a resolver, será 3 vezes 4, vai nos dar 12. Certo. E 5 mais 3, vai nos dar 8. E 12 menos 8, nos dará 4. E este 4 que temos aqui. Pulando para a segunda fase, será 5 vezes 5, que nos dará 25. Certo. E 7 mais 8, nos dará 15. Neste caso, será 25 menos 15, que nos dará 10. Agora, vamos lá na terceira fase, que é onde está a quebra-cabeça. Lembrando que tu tens que aplicar as regras que aplicamos nos dois primeiros, que são os quadrados multiplicam-se e os triângulos somam-se. E o resultado dos dois subtrairemos. Neste caso, será 4 vezes 6, que nos dará 24. E 6 mais 9, nos dará 15. Então, 24 menos 15, nos dará 9. Neste caso, a linha certa é a C, que é o número 9. Boa família. Vamos para o próximo e último exercício. Família, aqui temos o caso número 50, que diz. Que letra estaria no espaço em branco? Aqui temos um pouco de letras do alfabeto. E a regra será, família. Na primeira cluna, que é de C, E, G, foi pulado uma letra do alfabeto, que é C, D, depois vem o E. E temos aqui. Depois do E vem F, depois veio o G. Se notaram, na primeira cluna, pulamos uma letra. C, D, E, F, G. Certo. Na segunda cluna, foi pulado duas letras, que vem H, I, J, K, que temos aqui. Repetindo. H, I, J, K, que temos aqui. E, L, M, N. E também temos aqui. Agora, na terceira coluna. E aqui na terceira coluna, foi pulada três letras do alfabeto. Que é X, Y, Z, A. Voltando, depois vem o B, que temos aqui. Repetindo o X, Y, Z, A, B, que temos aqui. E de seguida será, C, D, E, F. Repetindo. Nesta terceira fila, pulamos três letras do alfabeto. Primeiro temos o X, em seguida vem Y, Z, A. E o B, que nós temos aqui. Depois pulando mais três, que será C, D, E, F. O F é a resposta certa, que é a linha C. Família, se tu chegou até o fim, deixa um like aí no vídeo. Partilha, partilha o máximo. E daqui a pouco, ou... Ou seja, daqui a pouco mesmo, mandaremos mais um outro vídeo. Fique ligado no canal, família. E não só, na descrição do vídeo tem lá o link do grupo do WhatsApp para quem quiser interagir diretamente conosco. Bora, família.